Pessoal, essa aqui em minhas mãos é uma câmera de ação, também chamada de GoPro. Embora parecida, essa aqui não é da marca GoPro, mas sim uma chinesa chamada Ekin H9. Definitivamente não é melhor que uma GoPro, porém é uma câmera muito barata e que, surpreendentemente, entrega um resultado muito melhor do que o valor que foi cobrado por ela. São vários os usos dados para action cams, como esporte, filmar viagens e alguns canais de sucesso aqui no YouTube já chegaram a ser gravados apenas com uma action cam, como foi o canal do Whindersson Nunes, por exemplo. Acontece que o uso de câmeras de ação é limitado, visto que, por usarem lentes bem grande-angular, termina adicionando muita distorção para a filmagem, em especial nas laterais. E por conta dessa, vamos dizer assim, pouca versatilidade é que, às vezes, fica difícil investir R$ 1.500 ou R$ 2.000 em uma GoPro, ainda mais se considerarmos que esse é o preço de uma câmera com lente intercambiáveis de entrada, como uma Canon T5i, por exemplo. Me explicando melhor, a GoPro é muito boa, é uma marca pioneira no segmento, mas acredito que, para ter uma dessas, na realidade econômica da maioria dos brasileiros, se é necessário ter um uso que realmente justificar seu investimento. Existem essas coisas legais que fazemos e que queremos registrar, tipo aquele mergulho na viagem de férias, aquela partida do nosso esporte favorito. O pessoal do Paintboy e do iSoft, por exemplo, gostam, às vezes, de utilizar duas câmeras dessas aí. Enfim, quando pensamos em comprar uma câmera, qualquer que seja, existem alguns critérios que vêm em nossa cabeça. Primeiro, a qualidade de foco. O iSo, que é, vamos dizer assim, a sensibilidade à luz. E, no caso das Action Cans, a qualidade da estabilização da imagem. Quando se fala de Action Cans, por terem lentes bastante grande-angulares, elas possuem uma grande profundidade de campo e, basicamente, tudo ficará no foco. Tente encontrar filmagens com esse tipo de câmera que tenha bokeh, ou seja, o desfoque. Eu nunca vi. Em relação ao iSo, o grande problema para toda câmera é apresentar qualidade em baixa luz, que vai exigir um iSo mais alto sem causar ruído. Entretanto, se formos utilizar a câmera como essa, na maior parte das vezes durante o dia, teremos a luz do sol. E aí, acredite que essa Action H9, durante o dia ou em local iluminado, a imagem é muito decente, muito boa. Todas as imagens que nós estamos vendo aqui foram gravadas com essa câmera. Uma coisa que esse tipo de câmera possui é a estabilização de imagem interna. Mas você já viu aqui no vídeo, como eu já disse, algumas cenas de pessoas correndo da câmera em drones e, vamos lá, não é ruim. Então, são por esses motivos que considero a Action H9 um excelente custo-benefício e com ela vai lhe sobrar dinheiro para investir em acessórios e outras coisas interessantes para o seu hobby. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Deixem aquele like para ajudar o canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.